Oi meus amores, aqui é a Fábio Pelo Mundo, sou brasileira, moro na Áustria No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dinheiro Fábio, quanto dinheiro você sugere que eu devo levar pra eu me ajeitar na Áustria? Estou me organizando pra ir morar pra Áustria E quanto dinheiro você levou na época que você foi morar pra Áustria? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Então, vem comigo! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos pra mais um vídeo Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, eu te convido com muito carinho Fiquem aqui com a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra vocês não perderem mais nenhum vídeo E também já deixem o like de vocês nesse vídeo, deixem o seu gostei Então, hoje nós vamos falar sobre dinheiro Uma das dúvidas de muitos é quanto dinheiro eu devo levar Quanto que eu preciso até que eu consiga arrumar um trabalho Até que eu consigo me ajeitar no país Áustria E também eu vou compartilhar com vocês quanto de dinheiro eu tinha na época quando eu vim morar pra cá Quando eu vim morar pra Áustria, fazem mais de 15 anos, eu não tinha 10 euros na minha carteira Eu não tinha, gente Eu venho de uma família muito humilde Eu tive que, inclusive, emprestar dinheiro pra comprar a minha passagem Então eu comprei a minha passagem pra vir pra Europa com dinheiro emprestado Cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás Eu não tinha condição de comprar euro no Brasil Eu não tinha nada pra vender também na época Eu trabalhava numa empresa E o acerto que eu tive naquela época, naquela empresa Deu pra mim comprar umas roupinhas básicas e duas malas de viagem Então assim, gente, foi muito difícil Foi um desafio muito grande Eu não estou aqui dizendo que você deve vir pra cá sem dinheiro Não façam isso, tá? Porque eu não desejo pra ninguém As humilhações que eu passei As lutas que eu enfrentei Mas graças a Deus Com a força de Deus Tudo eu superei Tudo eu suportei Foi um processo muito difícil Mas tudo é possível Se você tem fé dentro de você Se você tem vontade pra vencer Na época que eu vim pra cá Eu vim parar na casa de uma outra brasileira Uma amiga minha E eu vim pra cá E o primeiro trabalho que apareceu na frente Eu peguei e fui trabalhar Trabalhei muito Trabalhei muito Passei por muita humilhação Mas eu suportei E você também irá suportar Porém, não venha pra cá Achando que você vai poder escolher trabalho Achando que o início vai ser fácil Todo início, ele é muito dolorido Ele é um grande desafio Porém, se você vier pra cá Com a vontade de querer vencer Com a vontade de querer conquistar De melhorar Você vai conseguir Você vai conseguir Porque você nasceu pra dar certo Então assim, se vocês vierem pra cá hoje Se você está se planejando de vir pra cá Se você é uma pessoa que não tem família É mais fácil Agora, se você tem família Tem que ter um planejamento Porque não é simples assim Você deixar o Brasil Deixar a sua pátria A sua família A sua casa Tudo aquilo que está dentro da sua casa Você deixar pra trás E vir pra cá E começar do zero Porque a gente não consegue Trazer as coisas do Brasil pra cá A gente não consegue trazer louça Móveis Não tem como Você vem pra cá realmente Com as suas roupas E ali com duas malas Cada um Com os seus pertences Pra você Começar do zero Por isso É muito necessário Se você tem criança Se você precisa ter um dinheiro Pra você alugar um apartamento Quando você vai alugar um apartamento Aqui na Áustria 99% Eles vão exigir Três meses De aluguel adiantado Claro que se você conseguir Uma casa Um apartamento Privado Por alguém que você conhece Se você vem pra cá E você tem pessoas aqui Que vão te ajudar Não vão exigir Aqueles três meses De aluguel adiantado Isso também Vai te ajudar bastante Mas isso é algo Muito difícil De acontecer Logo de chegada Pode ser que no decorrer do tempo Quando você morar aqui Você vai ter contatos Você vai conseguir Mas já de início Quase sempre Você vai precisar Da calcione Então assim Pra vocês terem uma base Eu vou passar aqui Uma base de valores Pra vocês Isso não é um valor exato Você vai precisar Em torno de seis mil euros Pra vir pra cá Fora a passagem Então se você ali Tem uma criança Ou duas crianças Ou se é uma família Você vai precisar Em torno de seis mil euros Então você tem que calcular Mais ou menos assim Se você vai arrumar Um apartamento Você vai pagar ali Mil euros de aluguel Então mil euros Você vai pagar O primeiro aluguel E mais dois aluguéis adiantados Ou três Então vamos fazer ali Um cálculo de três mil euros Você vai precisar de início Até que você vai conseguir Um apartamento E você tem que imobiliar Esse apartamento também Mas a boa notícia Que eu posso contar Pra vocês aqui É que você não precisa Comprar novo Aqui na Áustria Existem muitos Caritas Muitos lugares Inclusive sites Eu vou deixar na descrição Do vídeo O link pra vocês Onde você vai poder Comprar muita coisa usada Você vai poder realmente Mobiliar seu apartamento Com móveis usados Com coisas assim Seminovas Muito boas Então você não precisa Comprar tudo novo E uma das coisas maravilhosas Da Áustria também Porque 99% O apartamento Que você vai alugar Ali já vai ter Uma cozinha dentro Então cozinha Você nunca precisa se preocupar Cozinha e geladeira Já tem dentro do apartamento Máquina pra lavar louça Também geralmente Tem no apartamento Então você vai chegar aqui Você vai precisar Comprar as coisas básicas Algumas coisas pra você Pra cozinha Às vezes já vem dentro também Xícaras, pratos Muitas vezes você vai alugar Um apartamento Onde já tem muitas coisinhas dentro Isso também é muito positivo Mas você vai precisar Comprar por exemplo Roupa de cama Colchão Então se você puder Trazer em mãos 6 mil euros Isso já vai te ajudar bastante Não estou dizendo Que vai ser o suficiente Eu estou dizendo Que isso vai te ajudar Muito pra você Assim, dar o pontapé inicial Pode ser que você Precisa mais Pode ser que com 6 mil Você consegue sim Dar o giro de início Até que você consiga O teu primeiro trabalho Assim que você conseguir O primeiro trabalho Nossa, tudo vai fluir Porque aí sim No final do mês Você vai ter uma renda Você vai poder comprar As coisinhas pra dentro de casa Aos poucos Então se você tem condição De trazer um pouco mais Traga Agora se você diz assim Fábio, eu não tenho Condição financeira Eu não tenho nem 4 Nem 3 Nem 2 mil euros Pra levar em mãos O que eu tenho É boa vontade O que eu tenho É gara Pra querer lutar Pelos meus sonhos E pelos meus objetivos Não tenha medo Saiba que a dificuldade Ela é real Ela é grande Os desafios são grandes Mas você é forte Pra batalhar Pra lutar E pra alcançar Vai dar certo Tá meus amores Mas eu também quero Ressaltar algo Muito importante Aqui pra vocês Quando você chegar aqui Não venha Achando que você vai Poder escolher trabalho Pega aquilo que tem Se você vem pra cá Hoje Vai ter somente Na área da limpeza Uma vaga Pega aquela vaga Abrace ela Com gratidão Com alegria Ai Fábio Mas eu não gosto De limpeza Meus amores Eu também não gostava De lavar louça Eu também não gostava De trabalhar sábados E domingos Mas era aquilo Que tinha pra mim Quando eu cheguei aqui Era aquilo que tinha E eu peguei Com muita gratidão Com muita alegria Trabalhei naquele restaurante Com muita alegria Me dediquei o máximo Com a língua Fui trabalhar Com os austríacos Pra realmente aprender A falar Pra me virar E depois Automaticamente As coisas vão melhorando Você vai ter mais oportunidades De trabalho Você vai conseguir Se comunicar melhor E as coisas Vão melhorar Mas o início E saiba que a realidade É a realidade é esta A realidade é esta Pega aquilo que tem Dê o seu melhor Se esforça Porque daí vai dar Muito certo Quanto mais você Conseguir Caminhar com as suas próprias pernas Quanto mais você vai conseguir Falar Falar Se virar Se virar Mais portas vão se abrir No decorrer do tempo Mas não é de início Não é de chegada Não queira escolher Não queira dizer Ah, eu não vou fazer isso Se você conseguir chegar aqui E arrumar trabalho Numa empresa Na produção Top Glória a Deus Abraça Mas se não tiver Essa oportunidade Essa porta aberta Se só tem em Sei lá Em limpeza Que também é um trabalho digno Trabalhar em restaurantes Em pizzarias É um trabalho digno Claro que talvez Você vai receber um pouco menos Do que se você trabalhar Numa empresa Na produção Na área de metal Por exemplo Você recebe um pouco mais Por mês E a carga horária Outra também Ali você vai trabalhar Geralmente de segunda a sexta Máximo Às vezes ali Algum sábado pela manhã E se você trabalhar Agora em restaurante Igual eu trabalhava E o meu esposo trabalhava Você vai trabalhar Sempre sábado e domingo Você tem que estar disposto Para isso Então você tem que estar disposto A pagar preço Muitas pessoas Elas não querem Elas só querem conquistar Mas elas não querem Passar pelo processo Elas não querem Lutar Quando eu vim para a Áustria Quando meu esposo Veio para a Áustria Foi muito mais difícil Do que nos tempos atuais Por quê? Porque hoje em dia A gente já tem Muito mais tecnologia Para você ali Estar com um celular Para entrar no tradutor Se você não entende Alguma coisa Você consegue se virar Com a tecnologia Com mais facilidade Na época que eu vim para cá Eu ficava meses e meses Sem ver a minha família Porque não tinha Não tinha como eu Fazer uma videochamada Os meus pais Não tinham nem computador Em casa Nem telefone Não tinha Eu na época Tinha que ligar No orelhão da escola Alguém tinha que chamar Minha mãe E meu pai Para eles virem Até no orelhão Para a gente conversar Então assim Foi muito difícil Foi um desafio muito grande E quando meu esposo Veio Era tudo por cartas Gente O meu esposo Escrevia uma carta Para a mãe dele A mãe dele Ali recebia depois De três Quatro Seis meses A carta chegava no Brasil Aí ela lia a carta Escrevia de volta Depois de seis meses Ele recebia a carta Aqui na Áustria Então assim Era muito mais sofrido Hoje em dia Essa parte Já está bem mais fácil Então assim Se você tem dificuldade Com a fala Se você tem dificuldade Eu não sei falar Fab A língua realmente É um desafio muito grande É uma das coisas Que dificulta bastante Para muitas pessoas Quando elas chegam aqui Porque elas não sabem Se comunicar Mas se você se esforçar Se você fizer aula Se você pegar ali Realmente e querer Você vai conseguir aprender Só basta você lutar Botar na sua cabeça Que você vai conseguir Eu vou conseguir Eu vou me esforçar Para isso Eu vou estudar Para isso Eu determino Que eu vou conseguir Bota na sua cabeça Eu vou conseguir Saber falar Na minha vida Vai dar tudo certo Eu nasci para dar certo Eu vou aprender a língua Eu vou me esforçar Tenha certeza Que você vai conseguir Tenha certeza Absoluta Porque a maior força Ela já está dentro de você Ela já está dentro de mim Basta a gente Basta a gente realmente Querer lutar Determinar Acreditar Lutar Que vai dar certo Vai dar certo Então assim Se você tiver condição financeira De comprar A moeda Euros Vir para cá Compre Quanto mais você conseguir Trazer em mãos Melhor é para você Porque daí você vai chegar aqui Até que as coisas Fluem para você Você vai ter uma folguinha Agora se você não tem condição Porque eu sei Que o euro está Seis por um Então assim Não é fácil Você ter que vender Às vezes ali Um carro Um apartamento Alguma coisa Né Para converter O dinheiro Para vir para cá E começar a trabalhar aqui Começar a juntar dinheiro Começar a sua vida do zero É um desafio muito grande Isso não é para todo mundo Mas se você tem esse desejo Dentro da tua alma Se você tem nacionalidade europeia Você sonha com isso Vai à luta Vai dar certo Uma outra situação Que eu quero compartilhar com vocês Uma das coisas assim Que muitos brasileiros fazem Geralmente Vem primeiro O esposo para cá A família fica ainda no Brasil E daí também é um pouco mais fácil Sabe Por exemplo Se você não tem condição financeira Você vai comprar a sua passagem Você vem para cá Você vai alugar ali um quarto Para você morar Você vai atrás de um trabalho Você vai trabalhar Sei lá Em construção Ou em algum restaurante Em algum lugar E aí você vai ajuntar dinheiro Você vai atrás de um apartamento Você vai conseguir ter já o dinheiro Todos os meses Para pagar aquele aluguel Você também já tem Um contrato de trabalho Para apresentar para as imobiliárias É mais fácil Então assim muitos brasileiros Eles fazem Eles vêm para cá Eles alugam um apartamentinho Ou um quarto Arrumam o trabalho E depois vai atrás de um outro apartamento maior Já tem um contrato de trabalho Consegue um apartamento maior Já vai conseguir ter o dinheiro ali por mês Para conseguir imobiliar Porque gente As coisas aqui na Áustria Os eletrodomésticos Eles não são caros O diferencial da Áustria e do Brasil Eu sempre digo para vocês A mão de obra aqui é muito cara E as coisas Os eletrônicos Eles são baratinhos Já no Brasil Para você imobiliar um apartamento Você tem que pedalar muito Você tem que lutar muito Porque as coisas são muito caras no Brasil Aqui no canal Tem inclusive um vídeo Eu vou deixar na tela para vocês No final deste vídeo Eu já mostrei para vocês Quanto custa uma máquina de lavar roupa Quanto custa uma geladeira Quanto custa fazer um mercado Aqui na Áustria Tudo isso já mostrei para vocês Então se você ainda não assistiu Assistam Assim você vai ter uma base também De valores É sempre muito importante Quando a gente pesquisa valores Preços Tudo Para a gente ter uma base De como as coisas funcionam Num outro país Por isso que eu gosto De compartilhar com vocês Os preços Das coisas que a gente compra Aqui na Áustria Quanto que a gente paga Como as coisas funcionam Por aqui Eu sempre ressalto para vocês Que a Áustria Não é um país perfeito Mas é um país maravilhoso Onde você vai conseguir sim Ter uma qualidade de vida muito boa Onde as suas crianças Vão ter qualidade de ensino Escolas maravilhosas A área da saúde também Funciona muito bem por aqui Porque é um país pequeno Porém existem pessoas Que elas vêm para cá Por mais que tem muitos pontos positivos Elas não se adaptam Por isso que eu sempre digo para vocês Nem tudo que é bom para mim É bom para você E aqui neste canal Eu sempre ressalto para vocês Os pontos positivos e os negativos Com muito carinho Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Deixem o like de vocês Deixem o seu gostei Se vocês tiverem alguma dúvida Vocês podem deixar aqui nos comentários O seu feedback Me sigam também na plataforma do Instagram Fábio Pelo Mundo Lá eu compartilho muitos lugares lindos E se vocês tiverem alguma dúvida Vocês também podem me chamar pelo direct Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau